Omicron vírus, o rap seguindo o fim dos tempos partindo Demônios surgindo, cerveja em dobro Playboy da Globo, a treva é um sopro Brasil tá no escoto, divindade voltando Satã arranhando, o tempo encurtando, o tempo encurtando Guerra, rou, espiritual Quem vencerá o bem ou o mal Não tenho dúvidas, Deus é atual, 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 atual Omicron vírus, o rap seguindo o fim dos tempos partindo Demônios surgindo, cerveja em dobro Playboy da Globo, a treva é um sopro Brasil tá no escoto, divindade voltando Satã arranhando, o tempo encurtando Encurtando, encurtando Guerra, rou, espiritual Quem vencerá o bem ou o mal Não tenho dúvida, Deus é atual, 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 atual